Oi, gente! Então, eu vou fazer um vídeo rapidinho falando um pouquinho sobre esse mangá Orange. Eu terminei de ler, então, são cinco volumes apenas. Ele está sendo lançado pela JBC, o quinto volume deve estar na banca ainda. E eu queria comentar um pouquinho, então, sobre a história com vocês, tentando não soltar spoilers. O que eu posso dizer sobre esse mangá é que eu gostei muito da história. Ele é um mangazinho, assim, ele é bem trabalhado, não é folha de papel jornal nem nada, só que ele não tem folhinhas coloridas no começo. Nós vamos conhecer aqui, então, seis amigos, que seriam esses três aqui da capa e mais esses três aqui. E a principal, então, a história de quem nós vamos acompanhar seria a história da Naho, que é essa menina. Ela, então, logo no começo do mangá mesmo, ela vai receber, então, uma carta dela mesma do futuro. Seria, se eu não me engano, dez anos no futuro. E, então, ela recebe essa carta. E, no começo, ela não acredita muito, né, na carta. A carta começa a descrever situações que irão ainda acontecer com ela. E, a partir do momento que começam, realmente, a acontecer certas coisas que estão descritas nessa carta, ela passa a acreditar. E essa carta, então, seria sobre um grande arrependimento dela. E ela procura, então, consertar esse arrependimento, mandando essa carta cheia de instruções para ela mesma do passado. Então, ela descreve, então, que ela vai conhecer um menino chamado Kaqueiro. E esse menino, então, é o motivo principal, digamos assim, da carta. Ela é o maior arrependimento... Quer dizer, ele é o maior arrependimento dela. E o Kaqueiro, então, que seria esse menino aqui, ele é novo na escola, então... Não é spoiler, tá, gente, o que eu vou falar. Porque, se eu não comentar sobre isso, vocês não vão entender bem o motivo do mangá e nem o porquê ele é tão, assim, maravilhoso. Esse Kaqueiro, então, mais pra frente, ele vai acabar sofrendo um acidente e ele vai acabar morrendo. E, de certa forma, a culpa é um pouco de todos, né, ali que estão ao redor dele. E esse é o arrependimento dela, ela não ter conseguido salvar esse menino. Ela tem, ali, um sentimento por ele e tudo mais, né, então, ela tem que seguir essas instruções que vêm nessa carta, né, pra ela tentar fazer as coisas diferentes, pra ver se ela consegue mudar, então, o futuro desse menino. É como se a vida dele estivesse nas mãos dela, porque ela sabe o que vai acontecer com ele dali um ano, um ano ou dois anos, não sei, que é quando acontece esse acidente. E ela tem esse tempo, então, pra tentar salvar ele. Eu acho que dali um ano, realmente. Então, são cinco volumes, tá, e é um mangá, assim, muito gostoso de ler. É um mangá, assim, sobre arrependimentos, é um mangá triste. Tem várias tiradas cômicas, né, ele não fica só ali naquela depressão, naquele momento triste, né, que seria a história mesmo. Ele não, ele tira ali, tem várias tiradas realmente cômicas. É um mangá muito gostoso de ser lido. E no final dele, o mangá mesmo, ele acaba ali pela página, pela página 170, 180, mais ou menos. E aí começa uma outra historinha, que seria esse Haruhiro Astronaut. Seria esse daqui. Que é uma história totalmente diferente, tá, não tem nada a ver com o Orange mesmo. E é uma historinha sobre duas irmãs gêmeas e como uma tem facilidade em namorar e a outra não. É uma historinha, assim, bobinha. Eu não recomendo muito essa historinha. O mangá eu recomendo mesmo pelo Orange, tá? Esse daqui, então, é o volume 1. Tá sendo lançado pela JBC. Eu acho que ainda deve ser fácil de encontrar em livrarias ou até mesmo pela internet. Esse é o volume 2. As capas são lindas, tá, gente? Então, esses aqui são eles de adultos, né? Tá vendo? A Narro já com o filhinho e tal. Os amigos, né? Eles continuam aqui. Só que o caqueiro, então, ele não está mais na foto, né? Porque ele sofre esse acidente, né? Que seria o arrependimento que ela tá tentando consertar. O volume 3, então, aqui com o caqueiro, né? Eles tomando sorvete e tal. E ela aqui no futuro, né, também. Se você abrir a capa, assim, acho que faz mais sentido, né? Eles estão observando eles no passado, né? Aí temos o volume 4, que seria também os dois. Ela com o filhinho e tudo mais. E o caqueiro aqui dando tchau pra eles, né? Pro filhinho. Acho que abrindo faz mais sentido. Não sei se vocês vão conseguir ver direito aí. A qualidade de todos os mangás é muito boa, tá, gente? Vale muito a pena. E esse é o volume 5, então. Que seriam todos eles observando o nascer do sol com o caqueiro. E aqui a mesma imagem, praticamente. Só que eles no futuro sem o caqueiro, né? Esse volume 5 extraordinário. Adorei mesmo. Valeu muito a pena ter acompanhado essa série, né? Esses cinco volumes. Aqui explica certinho o que aconteceu com o caqueiro. Aqui explica o ponto de vista do caqueiro, né? Já sai do ponto de vista da Naho, né? Que seria a personagem principal que a gente acompanha desde o primeiro volume. Aqui sai um pouco do ponto de vista dela pra mostrar o ponto de vista dele. E o que aconteceu e tudo mais. Vale muito a pena, gente. Rolam ali umas lágrimas. É muito bonito mesmo. A história e tudo mais. É 14,90 o valor de cada volume, tá? E ele completo realmente em cinco volumes, eu acho que vale muito a pena. Se eu fosse vocês, eu daria realmente uma chance, pelo menos pro primeiro volume. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu gostei. Ajuda a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.